e aí pessoal aqui é o rei de fazendo um box bem rapidinho do g633 da logitech o artemis espectro fone sensacional e o que me fez escolher esse fone foi exatamente o microfone dele microfone dele além de retrato ele captura digital ele elimina muito ruído e depois vocês vão ver isso mas hoje vou fazer só um box desse headset aqui que é um dos melhores hoje no mercado vamos lá conferir olha só que legal vamos lá vamos abrir ele ó que legal não sei se acho que vocês não vão conseguir vão conseguir ver ó ele tem 16 milhões de cores então você consegue alterar a cor do headset tem um botão de se seleciona se quer usar no pc ou dispositivo móvel tem macros você consegue configurar comandos e usar no próprio headset botão de volume e botão que inibe o áudio do microfone então vamos lá legal para os jogos né controle fácil por causa dos botões 16 milhões de cores vamos abrir para ver o o fone bem aqui com ele essa caixa bonitona olha só dá uma olhadinha na caixa ó melhor que essa a logitech capricha mesmo na caixa vamos lá vou puxar aqui para a gente ver o headset vamos 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 aí ó como ele vai ouvir ele vem bem bem acomodado o fone é sensacional vamos retirar aqui o suporte que segura ele vamos puxar para fora o headset né bom adivinha o headset está assim o cabo olha só nossa espuma dele lavável e ó confortável em cima também ele pode ser acoplado ao pescoço o que é isso aqui é pra você saber que aqui tem um microfone e retrátil você volta e coloca de volta no lugar esse é o ele a isso aqui ó pra quem não quer é uma tampinha de proteção porque ele acende lateralmente show né vamos ver então ó que legal ele veio sem os cabos aqui é a conexão do cabo usb para você usar no pc e ter todos os recursos inclusive o 7.1 virtual e aqui do lado você pode usar um dispositivo móvel pode usar no seu psp no nintendo ds playstation 3 playstation 4 xbox one qualquer um que use o tipo de conexão é pedro p3 é esse tipo de conexão e aqui com ele uma caixinha azul especial não vê aqui dentro mais alguma coisa sai não se não sai gente balança sai não ó mas como vocês podem ver é um manual ensinando meio que como usar o headset né os opcionais lembra que eu falei que é compatível com os console dispositivo móvel a foto do joystick do celular ali outra coisa ele tem um recurso bem legal que você pode estar jogando e atender uma chamada ao mesmo tempo agora vamos pra entrar na caixinha azul essa vai ser legal ver o que tem aqui ó na caixinha azul você tem o cabo de áudio é onde você pode ligar os seus dispositivos móveis o cabo usb para ligar ligar no pc vamos ver ó ponta de entrada é igual ponta de celular e a outra ponta lá agora assim ó a ponta de entrada vocês não estão vendo muito bem é semelhante a ponta de celular e a outra usb convencional que a gente já usa e aqui dentro além disso vem mais um manual ou é manual tá em espanhol informacion importante de securar seguridade não falo espanhol então sou muito ruim ó mas vocês conseguem ler aí ó tá na verdade ele tem português também ó é um certificado de garantia ó garantia do produto de hardware logitech para quem não sabe eu gosto bastante da garantia da logitech porque geralmente são de dois a três anos de acordo com os seus produtos a logitech é em questão de garantia show por causa disso dois a três anos e também na hora que você vai pedir o suporte deles os produtos deles são tão bom que não dão defeito esse caso dá eles arcam com custo basta simplesmente você entrar no suporte da logitech eles vão te mandar e mail vão pedir para um negócio meio inusitado que aqui no brasil a gente não é acostumado que é mandar a foto do produto danificado isso mesmo se você tem um fone desse de repente ele parou de funcionar um dos alto-falante e aí você quer entrar no suporte de garantia para troca eles vão mandar você arrebentar esse fone em pedacinho de modo que não vê possa ser usado bater foto e mandar para eles e depois disso eles dentro de um prazo quer que de 15 dias média eles te mandam um novo zerado né então se precisar do suporte da logitech é só ligar mais um produto desse não dá defeito não e esse é um box do rei de aqui do fone que ele acabou de adquirir né valeu pessoal e até o próximo vídeo